Empresas CMPC, uma holding com 5 filiais de negócios que o convidamos a conhecer. Tradição, por ser pioneira na indústria da fabricação de papel e celulose no Chile. E por sua larga trajetória como empresa socialmente responsável por seu compromisso com o país, seus trabalhadores e a comunidade. Desenvolvimento incansável por mais de 80 anos. Mais de 415 mil hectares de bosques, 720 mil metros cúbicos de madeira serrada, ao redor de 25 fábricas. 8 mil trabalhadores diretos, diversos produtos de papel e papelão e mais de 1 milhão de toneladas de celulose ao ano. Eficiência na produção Otimização no uso de seus recursos, tecnologia de vanguarda e pessoal qualificado. Expansão das fronteiras Ao Chile, somam-se Argentina, Peru e Uruguai. Novos centros de produção que aproveitam as vantagens de cada país e os mercados da região. Uma importante fábrica de produtos tixo, outra de sacos industriais de papel. E 100 mil novos hectares de bosques no nordeste da Argentina. No Uruguai, uma importante fábrica de produtos tixo. No Peru, empresas CMBC possuem uma fábrica de sacos de cimento para o mercado local, Bolívia e Equador. Sua fábrica de tixo nesse país lidera a demanda. Superação em suas exportações Os produtos de empresas CMBC são exportados com êxito a mais de 50 países, nos 5 continentes. Lealdade com seus trabalhadores Segurança no trabalho Capacitação Benefícios em saúde e moradia E um variado programa de ações de apoio ao bem-estar de seus trabalhadores e suas famílias. Proteção ao meio ambiente Compromisso com a natureza e com as futuras gerações. A dimensão ambiental está presente em cada projeto da CMBC. Os efluentes líquidos são tratados e suas emissões aéreas controladas. Seu intuito de reciclar o papel gera na população uma consciência sobre os recursos, obtendo, por sua vez, produtos de grande qualidade. Compromisso com a comunidade Possui o Parque Educativo Jorge Alessandri, que difunde a gestão florestal organizadora de atividades educativas gratuitas e aberta a toda a comunidade. Colabora com diversas instituições, incentivando a literatura e a arte. O seu Artenquim, revista de livros de Elmercúrio, teatro municipal, entre outras. Para melhorar a educação, área prioritária de sua ação, a companhia trabalha através da Fundação CMBC. E beneficia ao redor de 13 mil crianças de baixa renda E a mais de 300 professores, nas comunidades onde desenvolve suas atividades industriais. Por outro lado, seu plano de boa vizinhança favorece as comunidades locais e a outros vizinhos rurais. Prestígio entre seus usuários. Durante toda uma vida, os produtos da CMBC estarão compartilhando a rotina diária E contribuindo com o desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Desta maneira, empresas CMBC, com seus bosques, seus profissionais e sua indústria Estão comprometidas com o desenvolvimento florestal sustentável Com a excelência de seus processos e produtos do melhor nível Imprensas CMBC Imprensas CMBC Obrigado.